A volta do atacante Felipe Coutinho e do zagueiro veterano Thiago Silva ao time titular foram as duas grandes novidades da equipe que Tite treinou nesta terça-feira, a dois dias da partida contra a Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Coutinho, que ficou no banco nos jogos contra o Equador e a Colômbia, formou o trio de ataque com Neymar e Gabriel Jesus. Apesar de só ter aberto o treino para a imprensa por meia hora, Tite não escondeu a possível formação que começará a partida contra a Bolívia durante o treinamento desta tarde na Grande Acomari. Outra novidade foi a volta de Thiago Silva... Thiago Silva volta à zaga no lugar de Marquinhos e Alexandro ocupará a lateral esquerda no lugar de Marcelo, que está machucado.